Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Laila e do vídeo de hoje é exatamente esse vídeo. Eu amo assistir, então vocês também amam. Tô pela minha nova casa nos Estados Unidos. Não é nenhuma casa, não é um apartamento, mas vocês entenderam, né? É onde eu estou morando e onde eu vou morar por um bom tempo. Mas antes de continuar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá! A gente já tá morando aqui o que, Laila? Ah, uma semana. Hoje, literalmente, faz uma semana. Uma semana que a gente chegou aqui. E aí, vamos conhecer, né? Vamos conhecer. Como vocês podem ver, tem muitos móveis, entendeu? Eu me sei prático e eu quero. Bom, essa seria a sala, né? Não tem nada, por enquanto. O senhor tá ouvindo, por enquanto. Estamos precisando de um sofá. Um sofá, uma TV, algumas coisas básicas. É, olha, aqui seria o lugar pra colocar a mesa, mas também ainda não temos. Ó, aqui é uma porta. Já é uma grande aula. Gente, mas é uma sala bem grande, viu? Esse apartamento é bem espaçoso. E aí, no vídeo que a gente já visto, não parecia tão grande quanto é aqui, entendeu? Olha o que tem aqui, uma sacada aqui fora. Uma sacada dela. Ela é bem bonitinha. Sacada. Gente, bem legal. Olha, o piso de madeira. Bem espaçosa, ó, sacada. É, bem espaçosa. De pôr um sofazinho aqui, entendeu? Tá. Com uma vibe mais... Olha a vista do condomínio. Tem vários prédios desses, entendeu? Tipo, ó. E aqui, ó, tem um depósito. Será que tinha uma átua aqui? Tem um depósito aqui, ó. Vamos ter que colocar umas malas que a gente trouxe ali. Sério? Tá. Tá, agora vamos para as partes mais legais, né? É, porque essa parte é, tipo, assim, tranquila. Continua. Agora, junto, como estamos nos Estados Unidos, né? Junto da sala tem a cozinha. A cozinha. A gente tem o nosso balcãozito, a garrafa de água da minha mãe. Gente, olha. Deixa eu falar mais ou menos o que já veio aqui na casa, entendeu? Porque vem com algumas coisas. Já vem com... Diferente do Brasil, a casa que não é mobiliada, vem com geladeira, máquina de lavar louça. Eita, glória. A louça, né, gente? Eita, glória. Micro-ondas. E... Fundando. Fondando no forno, junto, entendeu? É, isso já tem na casa. Os armários aqui também já é... Os armários também já vem, entendeu? A bancada. Aqui fica... Aqui, olha. Especita com las culmeritas. É, olha. Um armário, tipo... Não é daqueles igual do Brasil, feito de móvel, assim, igual esse aqui, ó. Eles fazem, tipo, compartimentos dentro da casa mesmo, que vira já, ó. Um armário. Pra poder guardar coisa. A gente guardou aqui, porque é de monte mesmo. No lado da cozinha, como é fácil. Agora eu vou mostrar o que a gente comprou e o que a gente achou no lixo. É, gente. Aqueles vídeos que vocês veem do pessoal achando coisa no lixo dos americanos. É real. É real. Oficial. Tá. Aqui a gente comprou essa sanduixeira. A gente comprou numa loja de... De, tipo... Coisas usadas. Coisas usadas, assim, sabe? De casa, de móveis. De tudo, entendeu? É justamente pra quem, tipo assim, tá chegando e tá com pouca grana... Que é a situação. Foi 5 dólares isso aqui, ó. Foi 5 dólares. 5 dólares. Tá, isso a gente comprou. Ó. Ah, tudo que tá dentro da geladeira a gente comprou, né? Óbvio, né? Liga aqui a luz, ó, Laila, que tá meio... Não, a luz daqui é muito legal. Eu acho sensacional. Tipo, liga aqui e aí você... Levanta e aí vai, pois anda? Se quiser diminuir a luz, ó, vai baixando. Pronto. Tá, a gente comprou também essa panela. Lá nessa loja de usados. Foi 8 dólares. 8 dólares. E aquelas panelas de cerâmica. Aquelas que é caríssima no Brasil. Caríssima. Ó, a gente comprou. Eu me sinto em um filme de... Que é uma festa americana. Que o povo fica lá... Que tava nesse... Ó, a festa de primeira. Mano, isso aqui é muito filme de festa americana. Esse escorredor a gente ganhou, tá? Não, a gente não... A gente ganhou da tia Fernanda. Não, a gente ganhou da tia Fernanda pelo pão. Vai, velho. Exatamente. O que mais? Aí, olha, tá vendo esses pratos aqui? Abre aqui dentro do... Tem mais dele. Esses. Tem esse daqui, a gente achou no lixo. É, aqui do nosso condomínio. Tem uma caixa lá do lado da lixeira. Com todos esses pratos dentro. Sim. E aí a gente... Na caixa. Sim. Lavou, tá? E esses azulzinhos a gente comprou lá na loja de usados. Que era tipo 4 por 4 dólares. 5 dólares. 5 dólares, isso. 4 por 5 dólares. Ó, o que mais que a gente achou? A gente achou essas duas caixas aqui, ó. Essa caixa é de organizadora e aquela dali. Sim, no lixo. Aquela ali, Laila? É. Ela pode pegar pra organizar tuas coisas lá no teu guarda-roupa. Sim. Né? Tá, continuando. Então, o que é isso? A gente também achou esse aqui no lixo. Ah, é. Esse pratinho. E tem mais uma xícarazinha ali dentro. Vai dentro, ó. Acho que tá aqui dentro. Tá. Aqui, ó. Da Hello Kitty. Uma xícara da Hello Kitty. Pro Paulo tomar café. É. Então, é isso. E da cozinha, acho que foi isso, né? Da cozinha. Ah, Laila, aqui dentro do armário, ó. Desse armário. Ah, dentro do armário. O que que tem aí? Aqui tem esse aspirador de pó que a Tia Fernanda deu pra gente. Ganhamos da Tia Fernanda. Rapado, galera. Muito bom, muito chique. Muito chique. Tem que touch. E aqui fica... Aqui é o colchão que eu tava dormindo antes. Antes, porque vocês vão ver agora a situação. Mas é um armário que fica perto dos colos, assim. Pra guardar as coisas. Pra guardar as coisas. Tá. O que mais que tem? Tem mais um armário que a gente guarda os nossos sapatos. Ó. Um outro armário. Guardamos sapatos. Umas coxas de cama. Coisas de cama. Aqui tem umas molduras que a Fernanda também deu pra gente. A gente pode usar em outro momento pra decorar a sala. Quando já tiver móveis, né? É, quando já tiver móveis. Porque não adianta ter... Não é que não adianta. Mas vai ficar meio estranho. Só os quatro esses não tem nenhum móvel. Liga a luz aqui, ó. Isso. Tem luz pra tudo pra ter lugar. Lado. Aqui, onde... Aqui, olha. Um outro armário. Parece um armário, mas não é. É? Uma lavanderia. Ah, lavanderia. E o melhor que vem já com a casa. Uma máquina de lavar e uma máquina de secar. É, já tá na casa. Então, não precisamos de baral porque temos... Máquina de secar. Aí eu guardei umas coisas de roupa de frio ali e tem um material de limpeza aqui. Umas meias sujas. E agora, aqui atrás de mim? Aqui atrás de você, temos o quarto da maminha do papi. Como é que está esse quarto? Um Paulo Brandão. Você conhece esse daqui? O que é que temos aqui na nossa cama? Temos um espelho. Esse espelho já tava na casa. Já tava na casa. Temos a cama, que é um colchão. Inflável. Ó. Puxou em praia da tia Fernanda, que ela emprestou pra gente. Esse é o hotel, ela emprestou, tá, galera? Que ela emprestou pra gente. Enquanto não temos uma cama. Aí, por exemplo, essas coisas... Essa coisa de lençol, esse tudo, ela também... Aí ela deu. Ela deu pra gente. Ó, aqui temos o guarda-roupa da mamãe do papai. Cadê? Da mãe do pai. É aqui, ó. Gente, o guarda-roupa aqui é assim também. É um espaço dentro do... Dentro de um cômodo, assim. É um quarto que vira... Aí a gente vai colocar, tipo, mais prateleiras aqui. Sim. Porque já vem essa ali, ó. Nossa, a parte do Paulo tá super arrumada, né? É. É uma arrumação. Tipo, é como se você fizesse parte da mobília da casa, assim, sabe? Não precisa comprar um guarda-roupa e colocar aqui. Não, é tipo... É como se fosse um outro cômodo. Só que a gente vai precisar colocar mais prateleiras aqui, né? É, mas... Porque só tem essa alta aí. É. E assim... Pra gente poder organizar melhor as coisas. A gente pode organizar um móvelzinho de prateleiras que a gente possa montar. É. Tipo... O que a gente compre, o que a gente acha ali na lixeira. Vamos ver. De prazer, um sapato só aqui pra... Pra roupas. Aqui, o guarda... Não, o guarda-roupa. O banheiro da minha mãe e do meu pai. Que, galera... Vocês não vão imaginar. A motosserra que liga quando liga a luz desse banheiro, ó. De todos. É porque os banheiros aqui nos Estados Unidos tem Exaustor pra tirar aquele... Ah. Mal cheiro, assim, que fica, sabe? Quando a pessoa... Tem o celular do Ruei de toda vez que você ligar, você liga, sei lá, o negócio inteiro. Mas, pelo menos, não tem mal cheiro. Ó, tem banheirinha. Né? A cortina. A cortina a gente comprou. É uma da melhor infância de ter se mudado pros Estados Unidos. Ah, é louca por um banheiro com banheira, né? Então, a cortina comprou toalhas. Tia Fernanda deu. Tia Fernanda deu. É um cesto de roupa suja. Compramos hoje, por sinal. Coisa de higiene. Coisa de coisa básica de casa. Sabe? Ó, essa prateleira aqui, Laila, já tava no apartamento. Tava no apartamento. Isso aqui já tava no apartamento. Esse quadro já tá no apartamento. Olha, eu não sabia que era isso. Laila, eu tô descobrindo só agora pra você encarar um quadro isso. É sério? Aí, pra guardar... Você não viu o negocinho? Não. Agora que eu descobri isso. Que tal? Pelo amor de Deus. Já dá pra me guardar essas minhas coisas ali dentro, então. Não sabia. Pelo amor de Deus, não. O espelho já é do apartamento. Já é do apartamento. Essas luzinhas aqui de camarim já é do apartamento também. Tá. Não, não é o melhor cômodo da casa. Não, ainda tem aqui um lavabo. É verdade. Um lavabito. 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 Ó. De novo, exaustou o barulhento. De novo, mas ó. Lapia. Isso aqui já vem com a casa, ó. Ó, só tem que botar mais papel gênico aí dentro. Só tem que pôr mais papel gênico, mas isso aqui já vem com a casa. Tudo... Tem umas coisinhas de decoração, né? Que já veio, tava na casa. Olha isso aí. Mas é legal, porque tu arrumou... Há uns espelhos, ninguém vê esse espelho aqui. Já vem junto com a casa. Já vem tudo muito bonito, né? É, bem legal. Eu gostei. Só que não tem muito o que mostrar. É, é isso. É isso, entendeu? É esse é o melhor cômodo da casa. O mais incrível de todos. Sim. Preparem. Rufos do Borent. No quarto da Laila, que não tem móveis de quarto. É o que tem mais móvel, na verdade. É o que tem mais móvel. Olha, o meu criado mudo, que é uma mala. Aqui. É bagunça de sempre, não pode faltar. Mas, gente... Olha só, Laila já tem uma cama, gente. Agora que você vai entender porque eu usava um colchão, porque agora tem uma... Cama. Uma cama. Que, simplesmente, é um colchão que deixaram também lá do lado da lixeira. Aí, estava vendo eles pondo o colchão. Então, não é... Entendeu? Quem quiser ver quando a gente pegou lá, dá uma olhada no meu TikTok. Nádia Brandão. N-A-H-D-I-A. Nádia Brandão. Vai lá que eu fiz vídeo. E ele é muito bom. Tem piloto top nele. É uma beleza. E aí, depois que a gente pegou o colchão, simplesmente apareceu essa base de cama lá. No mesmo dia. No mesmo dia. Ai, ai, ai. Muito boa. Essa é a TV. A TV. A TV deu pra gente. Isso. Foi a Fernanda do Femme Fafai que deu. Aqui. E lençol, né? Ok. O que mais? Ah, isso aqui veio comigo e veio comigo. Tem o closet da Laila. A Laila não tem armário. A Laila tem closet. Ai, meu querido. Eu ia amando o closet. Eu já estou amando. Vamos lá. Aqui, ligamos aqui fora. Um tour pelo closet. É um tour mesmo, porque o meu, pelo menos, tem até... Aqui eu deixei alguns casaquitos. Aham. Aqui tem um espelho que futuramente eu vou... Pendurar. Algum dia. Aqui, bijuterias. Ah, isso aqui a gente trouxe do Brasil, esse negocinho de organizar. E dava super pra pôr na mala e ficou muito bem aqui. Aham. Aqui eu deixei alguns chapéus. Uma... É um brinco. Então não tinha um de porco, eu coloquei aqui em cima. Camiseta, camiseta, camiseta de esporte, short de esporte. Roupas aí em cima. Tops. Ah, tudo bom. Aqui umas roupas. Aqui. E aí, ó. Uma baguncinha aqui embaixo. Aqui, então. Roupas. Ah, eu usei que tinha isso aqui, ó. Pra pendurar bolsas. Aí eu coloquei as minhas bolsas aqui. Legal. Eu não sabia que tinha. Ainda não tinha visto. Agora você tá sabendo. Não, minha mãe tá descobrindo a casa junto com vocês também. É, tem umas coisas que eu ainda não tinha prestado atenção. Como vocês podem... Quase eu caio agora. Não cai mesmo, Nádia. Imagina. Ela tava aqui filmando. Quase, eu não caí. Quase, aqui tem um espelho que já veio junto com a casa. Eu não entendo. É uma casa cheia de espelhos. É cheia de espelhos pra ficar assim. Mas eu não entendo. Aqui é o lugar de pôr TV. Tem até um negócio pra pôr TV. E põe o espelho. Mas a pessoa que morava aqui antes não queria ter televisão. Construir a casa, faltou money e colocar num espelho. Que tem gente que não gosta de ter televisão no quarto. Que não é bom ter televisão no quarto, sabia, Loya? É muito bom ter televisão no quarto, mãe. Isso atrapalha o sono. Não atrapalha nada. Eles vão ter que ter na sala. Nem nada a ver. Tá. O banheiro. O melhor banheiro da casa. Tcharam! Sim. Temos um... Qual o nome disso? Exaustor também. Um exaustor aqui também. Barulhento. O banheiro que tem umas coisas. O banheiro mais decorado. O melhor banheiro da casa. Já começando aqui. Deixa eu entrar pra poder filmar. Aqui. Aqui. Temos um armarito. Tem mais um armário. Olha aqui, ó. Eu coloquei algumas coisinhas aí, mas tipo... Uma alha aqui, toalha, né? Só pra guardar uma de trinqueira. Aqui, ó. Eu comprei isso aqui nos Estados Unidos, ó. A tiarinha de skincare. Que tá na moda, que o povo tá usando. Faz assim e faz o skincare. E faz o skincare. Tá, continua. Continua. Tá, agora me diz. Esse teu espelho também abre? É esse do lado? Também. Não sabia. Não sabia. Eu sabia. Na verdade. Mas eu queria pôr as coisas aqui pra me amostrar, entendeu? Então, tá aí. Foi por opção. Deixar as coisas aqui, sabe? Porque eu acho que tá muito vazio, assim. Mas eu acho que tem que colocar aí dentro. Porque fica melhor pra limpar. Pra manter limpa a bancada. É, Laila. Nada a ver, né? Tudo a ver. Nada a ver. Ah, é tu que limpa, né? Então agora tu vai começar a limpar. Não, tudo bem. Eu guardo as coisas. É mesmo? Ó, aqui temos um armário. Armário aqui embaixo. Só pra guardar coisas. O trono. Esse negócio aqui, ó. Também já veio na casa. Essa estantezinha. Eu sempre tenho a decoração de glópses, lip balms. Olha, glópses de Kermon. E aqui em cima... Ah, decoração de... Meu nome é Body Spray. Aqui chama de Body Spray. Ah, é? Yes. Body Spray. Mas no Brasil é Body Splash. Então eu vou continuar chamando Body Splash. Ah, melhor banheiro. Olha o tamanho da banheira da live. É enorme. Não é porque é a minha banheira. Mas é porque é enorme, entendeu? É enorme, ó. Essa banheira eu vou... Tipo, eu acabei optando por esse quarto. Porque eu quero por mais cômodos que meus pais. É, a gente decidiu que esse quarto ia ficar pra ela. Por ele ser maior. Porque ela quer colocar penteadeira. Criado mudo. Não sei o que. Ela quer ter mais móveis do que a gente. Mais coisas, entendeu? Então ela precisa de mais espaço. Mas ó, a banheira. Eu já tomei meu baninho de banheira. A mamãe não gosta de tomar banho de banheira. Então, claro que eu tive que acompanhar isso. Eu não faço questão de banho de banheira. Eu amo banho de banheira, gente. Pra mim é tudo. Achei legal que essa aba... Já tem os negócios pra colocar ali, ó. O shampoo, tudo. As prateleiras. Eu já coloquei tudo. Tipo, no meu não tem isso. Não tem? Não, tem que colocar assim no canto da banheira. É pra lá que tinha? Não, não tem. Tá bom, então. Então... Eu acho que foi isso. A minha tia Fernanda arrasou. Porque ela deu pra gente essas toalhinhas, ó. Tá vendo? Tapete de banheiros. Tudo a gente ganhou da tia Fernanda. Azul. E o meu banheiro é azul. Aí se combinou total. E é super lindo e maravilhoso. Obrigada, tia Fernanda. Bom, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo qual cômodo da casa vocês gostaram mais. Tudo bem não ser o meu quarto. Eu deixo vocês terem essa opção de escolha. Brincadeiras à parte. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar muito like nesse vídeo. E ativar o sininho. Pra não ficar superando perdendo nenhum vídeo novo. Então é isso. Super beijo. Tchau.